Rosalía, medita e toma a melhor das suas decisões de aceitá-la, Jesus. Cante comigo, a voz não é boa. Oh, com o cego andei e peitido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue perdeu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, me expectado, castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi a palavra, nossa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu sinto me fiz, convertei-me e não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, me expectado, castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, me expectado. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, me expectado em Jesus. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, e acho que o amor que eu vi, me expectado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Onde pôs, então, esse meu coração, conhecendo o excebo, o amor que levou meu Jesus. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que os olhos sobram E agora me alegro em sua luz Se fosse você hoje, abriu os teus olhos pra ele Abriu os teus olhos pra ele, pra Jesus não entrar na tua vida Entrar, aleluia Na tua casa, no teu coração E eu queria perguntar pra você se tem alguém que quer aceitar a Jesus nessa noite Que ouviu essa palavra e que queira que Jesus faça morada no teu coração Venha Se alguém estiver doente também aí na tua casa Enfermo, sentindo alguma dor Venha também Que eu vou chorar por você E Jesus vai te curar Porque nós cremos que ele cura E ainda está vivo, aleluia Está vivo em nós Aleluia Glória a Deus Tem alguém? Glória Aleluia Sentindo alguma enfermidade, alguma dor? Aleluia Vizinho na sua casa, no seu lar? Se você tiver alguém doente na tua casa aí, venha Aleluia A sua mãe? Glória a Deus Onde é que está a sua mãe? Ela mora de perto? Glória a Deus Ah, mora longe, né? Tem um sogro da minha Ah, é, né? Ele está muito doendo Glória a Deus Eu vou orar pra você O que é que ela tem? Mas só que Glória a Deus É porque ele mora por você Glória a Deus É porque ele mora por você Glória a Deus Ensina as tuas mãos Olha lá e Tu vai receber a cura por ela Representa Aleluia Representa ela Eu vou orar aqui pra você E a dor de cabeça vai passar lá Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus 9 e 17 9 e 17 Quando chegará Que tu vai perguntar Mãe a dor de cabeça Ela foi embora Ela vai dizer Passou E que horas? Ela vai te dizer a hora Não sei se ela vai ver a hora agora Deus, Pai Cura a mãe dela agora, Senhor Aonde ela estiver Glória a Deus Só no quarto Na cama Na rede No sofá Eu não sei, meu Deus Mas através da tua filha, Senhor Ela vai receber a cura Ela vai receber o milagre, meu Deus Em nome de Jesus Deus, Pai Chama na canta da manáia Envia um anjo agora na casa dela, meu Deus E toca na cabeça dela E faz passar a dor de cabeça Em nome de Jesus Amém e amém, Jesus Depois pega a mandando um anjo aí E manda um sábio pra mim Tu vai me dizer agora Que Jesus cura tua filha Amém? Converte que ela está de pé Amém? Vamos ficar de pé Poder encerramento No trabalho Se não tiver alguém doente aí Sentindo alguma afirmidade Pode ver que a gente olha por você E Jesus cura Amém? Amém Oi Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Seu irmão O sogro da sua irmã Amém Mora longe Também? Glória Mora no sítio Aleluia Senhor Deus, Pai Lá onde está teu filho, Senhor amado O meu Deus amado Aonde estiver O Manuel Juliano Que está com uma infecção na perna, Pai Aleluia Que não pode andar, meu Deus Vai lá aonde ele está, Senhor Cura ele também, Deus Sai essa infecção na perna dele, Senhor meu Deus E aonde ele estiver, Senhor amado Que cura, Senhor amado Vai lá e cura Vem o anjo Pra tocar na perna e chorar E limpar essa infecção, Deus Em nome de Jesus, Senhor Amém E amém, Jesus E a dor de cabeça que nós oramos naquele dia Nunca mais voltou? Não voltou? E a febre da inanesinha também nunca mais voltou? Aleluia Amém Amém Senhor Deus Obrigado, Senhor amado Deus, muito obrigado Seu momento que nós estivemos aqui na tua presença Por ter falado conosco, Senhor amado Obrigado por ter curado a minha dor de cabeça Escutava, Senhor amado Muito obrigado, meu Deus E eu sei que ela nunca mais vai voltar, meu Pai amado Em nome de Jesus, Senhor Essa palavra, meu Deus amado Fique no coração de cada vizinho que estava escutando, meu Deus Essa mensagem, vizinho que foi entoado aqui, meu Pai Que essa palavra fique plantada no coração de cada um deles, meu Deus E que essa semente, meu Deus amado Um dia comece a dar fruto Comece a dar fruto, meu Deus amado E que os frutos celebrados estejam em ti, meu Pai Em nome de Jesus, Senhor Amém Amém, Jesus Que a graça do Pai E a graça do Filho E a graça do Espírito Santo Esteja com a tua igreja, Senhor Esteja com todos nós que estamos aqui, meu Deus E esteja também com os vizinhos que estão nos assistindo, Pai Estão nos escutando, meu Deus Em nome de Jesus Amém E amém, Jesus Aleluia 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 Eu vou roufinha aqui Tá não Eu vou roufinha aqui, tá não